Fala galera, beleza? Eduardo Brás na área, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Jogo no Gol. Hoje eu vou mostrar pra vocês um jogo que eu fiz que eu considero o pior jogo da minha vida. Bom, primeiro vocês devem estar estranhando me ver de óculos, né? Pra ajudar a pegar no gol, eu ainda sou míope, pra quem não sabe, né? Então, eu vou assistir um filminho agora, então coloquei meu óculos e aqui estou... Quero falar pra vocês um pouquinho como foi a minha experiência no jogo de hoje. Mas antes de contar pra vocês sobre o jogo de hoje e mostrar o vídeo também, roda a vinheta! Ah galera, antes que vocês me perguntem, eu joguei com a Nike Vapor Grip 3, 2018. E eu queria também deixar aqui um abraço pro Everton, o goleiro de aluguel que jogou comigo hoje. Putz, o cara pegou muito, 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 muito. Acho que foi o melhor GDA que eu já vi jogar. Então, grande abraço pra você aí, Everton. Foi um prazer jogar com você. Bom pessoal, o jogo que eu fiz hoje foi um jogo de Socite, né? Futebol Socite. E o último jogo de Socite que eu havia feito foi em fevereiro, né? Antes da quarentena. Então, pessoal, eu sofri demais hoje, né? Depois que o futebol começou a retornar, né? Aqui em São Paulo pelo menos, eu fiz dois jogos. Eu havia feito um jogo de campo, que foi até um jogo bom, fiz um bom jogo. E agora, hoje, eu fiz esse jogo de hoje que foi terrível. Eu não tava preparado, definitivamente não estava preparado pra jogar Futebol Socite. E os times que eu peguei lá, eu joguei pelo aplicativo, né? Goleiro de Aluguel. E os times tinham um nível técnico muito bom. Um jogo muito pegado lá e cá o tempo inteiro. E foi difícil, deu muito trabalho. Eu senti demais a falta de ritmo. Eu senti demais o meu peso. Eu ganhei cerca de 6 quilos aqui nessa quarentena. Isso faz muita diferença pro goleiro. Eu senti falta de tempo de bola. Eu senti falta de tempo de reação. Senti falta de elasticidade pra você se esticar e pegar uma bola que seria fácil no canto. Então, galera, eu tomei um caminhão de gols hoje. Vocês vão cansar de ver gol aí. Eu não sei nem se vai dar tempo de pôr todos os golpes, que vai ficar muito longo, galera, o vídeo. Mas foi tenso, galera. Hoje foi um dia tenso. Bom, mas é isso, pessoal. A gente não pode parar de treinar. Eu preciso fechar a boca, emagrecer novamente, porque faz toda a diferença. E continuar treinando duro lá na RP, né? Eu fiz apenas dois treinos, né? E vou continuar agora. E espero que os próximos jogos sejam melhores. E aí, qual foi o seu pior jogo? Coloca aí nos comentários pra gente, beleza? E é isso, galera. Pra ajudar o canal, deixa aquele like, tá bom? A gente vai rodar o vídeo pra vocês agora. Não esquece de se inscrever no canal, beleza? E eu vejo vocês no próximo vídeo. Fui! E aí, eu vejo vocês no próximo vídeo. 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 E aí, eu vejo vocês no próximo vídeo.